Então, vim aí na loja do tiozão Vim na loja do tiozão, só que o tiozão não tá aí, né? Pra próxima aí que eu Eu trombo ele Me dar um salve pra ele aí, né? Eu trombo ele Eu trombo ele Tiozão não tá aí Tem que agora fazer um trampo É assim O sabui começa assim Eu trombo ele É... Vamos lá, vamos que vamos Já bem conhecido, hein? E aí, vai dar um salve aí? Tá filmando Tem um vídeo meu lá, dele um salve já lá pros Capão Redondo lá, pô Beleza Tá bom, Zica Polibóli É isso aí, até a próxima. Esses dias eu encontrei um cara lá no Diadema, o Lelê, lá do Jardim Ângela. Aí deu um salve lá para o Jardim Ângela, Capão Redondo. Não é quebrada, hein, filho? Hoje ou amanhã? Demorou, tem que estar lá. Alô. É, os manos se encontram. Jardim Ângela é louco. Os manos se encontram. Mais um mano do Capão Redondo que eu encontrei na rua. Um salve aí para o Zica, Poliboy. É, é nóis, filho. Tiozão já filmou muito aqui, hein, nessa rua, hein. Tiozão já filmou muito, hein, né, 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 O cara só olha pra um lado e vai entrando, entrando, entrando Enquanto você vai ver a frente já tá toda Na sua frente Pensando bem tem que ter coragem pra tu lá tá morto, hein? É um risco da porra 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 E aí Isso é motoca doido Um mais louco que o outro Um mais louco Um balaio de gato aqui que pelo amor de Deus É isso aí pessoal Fui